Olá pessoal de Brasília, meu nome é Alex Urbano e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nos dias 22 e 23 de novembro nós vamos ter o 18º EGP aí em Brasília e a gente vai conversar um pouquinho sobre transformação digital e os impactos disso no mundo de gerenciamento de projetos. Como Darwin dizia, não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. E é isso que está ocorrendo agora e a gente vai discutir um pouquinho disso lá. Quero saber se vocês estão preparados para essa mudança. Tá bom? Um abraço pessoal, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri